No conteúdo de hoje você vai aprender como ganhar 325 reais por hora, o melhor de tudo, é utilizando uma inteligência artificial que vem mudando a vida de milhares de pessoas que não tem nem conhecimento ou experiência no digital. Eu vou te ensinar agora o passo a passo exato de como que você vai usar o chat GPT para ganhar mais de 325 reais por hora, mesmo que você use pouco tempo disponível para aplicar essa estratégia. Só que primeiro eu quero pedir para você dar um clique no botão gostei e se inscrever nesse canal. Aqui toda semana eu publico muito vídeo sobre marketing digital e formas de você ganhar dinheiro pela internet. O melhor de tudo é que nós estamos com uma meta de 10 mil inscritos até o final do ano e você pode ajudar a gente. Empreendedores, beleza? Eu sou a Suzinho, seja muito bem-vindo a mais um top vídeo do canal, onde eu quero te ensinar a ganhar dinheiro mesmo se você não tem experiência nenhuma. O melhor é que você vai colocar uma inteligência artificial para gerar renda, para te ajudar a ganhar dinheiro pela internet. Agora lembrando, se você quer ir muito além do meu conteúdo, você tem o seu sonho de ter o seu próprio negócio, empreender, para mudar de vida com o digital ainda esse ano, eu te convido agora a conhecer o método Fórmula Negócio Online, o melhor e mais completo treinamento para criação de negócios de sucesso partindo do zero. E lá dentro você ganha de presente um novo treinamento de chat GPT, para você dominar essa inteligência artificial e transformar ela em um negócio. Se quiser conhecer esse método, o site oficial dele está aqui na descrição do vídeo, também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Se você ainda é muito novato aqui no mercado digital e não sabe bem ainda o que é o chat GPT, é uma inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI, onde o objetivo dessa ferramenta é ajudar os usuários que estão fazendo pesquisas elaboradas lá dentro, utilizando prompts, ou seja, comandos. Para você ter acesso ao chat GPT, galera, você pode vir no próprio Google e pesquisar chat GPT, você vai acessar o primeiro site aqui, chat.ai.com. Em seguida você vai ser direcionado para a tela do chat GPT, lembrando que essa aqui é uma ferramenta gringa, mas não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer pesquisa aqui dentro em português e ela vai te entregar a resposta em português. Isso aqui é uma inteligência artificial que faz o que você pede, então com certeza sabe falar qualquer tipo de idioma. Primeiro você vai precisar criar um login, para criar um login é muito fácil. É só você vir aqui do lado, no canto inferior esquerdo, você pode criar uma conta de sign up, no caso eu vou clicar em login, vou logar com uma do Google Minha. Pronto, a conta acabou de ser logada, agora aqui nessa caixinha você envia a mensagem que você quer. Pode ser o que você pensar, por exemplo, eu vou mandar o seguinte comando, me liste 20 maneiras de ganhar dinheiro na internet que realmente funciona. E em questões de segundo, essa ferramenta vai fazer de forma automática, um texto com 20 maneiras que eu posso trabalhar para ganhar dinheiro na internet que está funcionando no momento. Isso aqui pode ser a nova forma de você transformar a internet em uma fonte de renda, porque essa ferramenta, ela cria trabalhos para você e você pode vender esses trabalhos em sites de freelance. Fazer muito dinheiro todo santo dia na internet com uma ferramenta que vai trabalhar para você. No caso, ela já me entregou aqui em questão de alguns segundos, as formas que eu posso estar trabalhando para ganhar dinheiro que está realmente funcionando hoje em dia. Por exemplo, freelancer, venda de produtos online, blog, YouTube, marcha de afiliado, criação de curso online, dropship, consultoria online, desenvolvimento de aplicativo, investimento em criptomoedas, só assunto que está em alta no mercado de tal. O que você pode fazer então com esse chat GPT na versão grátis? Criar projetos, criar trabalhos e vender. Você pode se cadastrar então em sites como o Orkana.com, 99 Freelance, Fiverr e tem outros. Só que o Orkana aqui é muito bacana porque é um site que ele é voltado muito para o Brasil, então o idioma é português. O que você faz? Você pode criar um cadastro aqui. No caso do Orkana, você pode selecionar, por exemplo, se você quer contratar um freelancer ou se você quer trabalhar como freelancer e você pode criar uma conta. Nesse caso, eu não vou criar uma conta agora, mas eu vou te mostrar como que funciona. Vou fazer um login então aqui, faça login. Vou continuar com uma conta minha do Google. Pronto, já estou dentro de uma conta que eu tenho aqui no Orkana. E aqui dentro dessa conta é muito interessante que você pode pegar projetos de outras pessoas que estão te pagando para você fazer e você usa o chat GPT para desenvolver esse projeto, essa tarefa. Por exemplo, eu venho aqui em cima, em Freelance, eu vou pesquisar algo, por exemplo, Renda Extra. E aqui embaixo, olha que coisa interessante. Vai aparecer freelancers que criam artigos de renda extra, que fazem copies sobre renda extra. Por exemplo, esse rapaz, o Breno, ele aqui é um copo white e ele cobra 100 reais por hora para fazer um devido trabalho. Por exemplo, ele está dizendo aqui, me chamo o Breno, tenho 25 anos e vou direto ao ponto. Eu estou aqui para colocar dinheiro no seu bolso, escrevendo para você e através disso você também irá colocar dinheiro no meu bolso. O que ele é? Ele é um redator freelancer. Ele escreve artigos de texto para quem tem blog no Google. Você pode ser também um redator freelancer, porque você pode pedir para o chat GPT criar um artigo para você. E você pode vender esse artigo aqui dentro, que é o caso que o Breno faz. Ele ganha 100 reais por hora vendendo um artigo para uma única pessoa. Só que no caso, ele pode até usar inteligência artificial para fazer isso em questões de minutos. Ou seja, ele pode ganhar muito mais do que 300 reais por hora, porque ele pode pegar várias tarefas de várias pessoas que estão contratando e usar o chat GPT para desenvolver. Por exemplo, eu vou mandar o seguinte comando aqui para o chat GPT. Eu preciso de um artigo detalhado sobre 25 formas de fazer renda extra em casa usando a internet. Esse artigo deve ser otimizado com SEO para ser encontrado nos mesmos de busca. Eu quero no mínimo mil palavras nesse artigo. Haja como se fosse um redator de texto profissional. Eu vou vender esse artigo em sites de freelancers. Desenvolva cada tópico nos mínimos detalhes possíveis. Eu estou falando para o chat GPT criar um artigo onde eu vou vender para alguém que tem um site que quer usar esse artigo como uma forma de atrair tráfego na internet. Agora eu envio esse comando e aqui ele já criou até o título. 25 maneiras de gerar renda extra em casa utilizando a internet. Em questão de segundo, o chat GPT está desenvolvendo um artigo que eu posso vender por 100 reais em um site de freelancer. E eu posso vender esse mesmo artigo para outra pessoa. E melhor, eu posso pedir para o chat GPT melhorar esse artigo, aprimorar ele para vender para outras pessoas. Para ele não ficar aquele CTRL C, CTRL V. E se liga que coisa bacana. Está aqui o meu artigo que o chat GPT criou para mim. Eu posso pegar esse artigo aqui e vender ele lá dentro do Orkana ou de qualquer outro site. Em menos de 25 minutos, essa inteligência artificial gerou para mim um artigo que pode ser completamente vendido. E eu posso ganhar dinheiro assim de forma profissional, mesmo sem ter experiência nenhuma. O que você poderia fazer se quisesse vender esse mesmo artigo para outra pessoa que contratou um assunto parecido? Você pode pedir para o chat GPT melhorar. Por exemplo, vamos mandar o seguinte comando. Legal, agora aprimora esse artigo porque vou vendê-lo para outro cliente nos sites de freelancer. E aqui o chat GPT vai reescrever esse artigo com outras palavras, mas com o mesmo intuito. Que é 25 formas de ganhar dinheiro pela internet. E aqui até o título ele já mudou. 25 maneiras comprovadas de gerar renda extra em casa usando a internet. Que é um pouco parecido com o título do artigo anterior que está aqui em cima. 25 maneiras de gerar renda extra em casa usando a internet. O de baixo ficou mais aprimorado. Eu posso então dar o CTRL C, CTRL V nesse de baixo e vender para outro cliente. Que é o que muita gente está fazendo atualmente aqui no Brasil. Essa ferramenta aqui pode colocar muito dinheiro no teu bolso. Você pode pedir para ela fazer o que você quiser vender. Porque basta você se cadastrar aqui em sites como Orkana, 99 Freelance e até no Fiverr, que é um site gringo. Aqui dentro você pode ser contratado por pessoas que estão dispostas a te pagar para realizar determinadas tarefas. Não se preocupa, isso são sites completamente seguros e confiáveis. A pessoa vai te contratar aqui. O dinheiro vai ficar dentro da plataforma. Quando você passar o trabalho para quem contratou, o dinheiro vai cair para você. Depois você pode sacar para uma conta bancária que você quiser. Chat, GPT e sites de freelance é o novo combo para você transformar a internet em uma fonte de renda. Isso aqui é só um pouco do que é marketing digital de forma simplificada. Se você quer ir muito além desse meu vídeo, você quer criar um negócio para empreender. Você quer mudar de vida com a internet esse ano. Fala a verdade. Você deveria então conhecer o método Fórmula Negócio Online. O melhor e mais completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. E é focado em pessoas completamente iniciantes. Lembrando que lá dentro agora você ganha um novo treinamento completo de chat GPT. Que além de te ajudar a criar o teu negócio, você pode se transformar um profissional nessa área. Para ganhar muito dinheiro na internet, mesmo que seja prestando serviço para outras pessoas. Se quiser conhecer, o site oficial vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também lá embaixo fixado no primeiro comentário. Agora se liga. Eu sei que você aí tem uma chama no teu coração que é algo diferenciado. Você é uma daquelas poucas pessoas que está correndo atrás de um sucesso incrível. Eu quero saber quem é você. Vai aqui embaixo e comenta assim. Dinheiro online. Eu quero que comente esse código. Apenas pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda milionária. Vão construir negócios extraordinários. E nunca desistirão de ter sucesso com o digital. Eu sei que você é essa pessoa. Eu acredito em você. Então comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Ainda vou deixar gravado um coração no teu comentário. Lembrando que a meta do canal é 10 mil inscritos até o final do ano. Você pode ajudar a gente. Basta clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e ligar o sino. É de graça. E toda semana você vai receber muitos outros vídeos. Onde eu te ensino aqui a ganhar dinheiro pela internet e viver de marketing digital. Você vai ser muito bem-vindo. Um abraço forte e tamo junto.